Música Eduardo de Almeida do Prato Coelho nasceu a 29 de março de 1944 em Lisboa e foi um professor e escritor português. Licenciou-se em Filologia Romântica na Faculdade de Letras, onde também trabalhou como professor assistente. Aos 40 anos, tornou-se professor na Universidade Nova de Lisboa e ao mesmo tempo ocupava vários cargos políticos, entre eles o de Conselheiro Cultural na Embaixada de Portugal em Paris. Também fez parte do Conselho Diretivo do Centro Cultural de Belém, do Conselho Superior do Instituto de Cinema e do Conselho de Opinião da RDP e da RTP. Ao longo da vida, escreveu vários livros e crónicas para jornais e revistas. Música